Uau, começando com tudo, mostrando a imagem da Ducati, tem Kawasaki também, como eles dizem aqui, a sua mania de moto, Moto Mania estreando no N.O.Motors, tem consignação, tem troca com troco, você pode trazer sua moto para uma avaliação, ela pode fazer parte aí da negociação, como entrada, como parte do pagamento, enfim, venha fechar um bom negócio, a tradição aqui é baixíssima quilometragem, eu vou te mostrar, mostra ali a Yamaha Sidemar, sensação do momento, Yamaha XT660R, toque forte, essa moto aí tem apenas 11 mil quilômetros, está com o manual, ela tem também as três chaves, duas pretas e uma vermelha, quem tem de Yamaha sabe do que eu estou falando, preço R$ 31.900,00, mais informações aqui na loja, Honda CB500X, modelo 2015, raridade, apenas com 5.700 quilômetros, está conservada, acessórios como protetor de carenagem, protetor de mão, freios ABS, preço R$ 23.500,00, para fechar eu vou com uma importada, BMW chegando na imagem, G650GS, modelo 2016, 16.700 quilômetros com freios ABS, tem o bauleto, preço R$ 24.900,00, anota o WhatsApp, 94723-3933, telefone está no vídeo, tem o endereço, Rua Messina 441, próximo ao Hospital Universitário, tem aqui a sua mania de moto, o que que é? É Moto Mania estreando no N.O.Motors, venha!